Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não me deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a quem me confiou, há piedade divina, sempre e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, eu sei que é Teu este lugar, todos querem Te adorar, toma a Tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, Podes reinar. Podes reinar, Senhor Jesus, Deus, ó Sim, o Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom, Senhor. Que bom, Senhor. Saber que estamos aqui. Saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá de paz interior, E razões, E razões pra Te louvar. Deus faz toda tristeza, Deus faz toda tristeza, Em certeza desamor. Glorifica o Teu nome, ó meu Senhor. Pode reinar, Senhor Jesus, ó Sim, o Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom, Senhor. Saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. O Deus dá do Mundo de todos nós, de mim, que eu estou aqui, por amor, e estão, pelasτέias do cantando de nós. Eu quero desistir. Cada vez mais, cada momento da minha vida Pelos meu romeiro Para aqueles que não puderam vir Derrama toda tua bênção Toda tua graça Obrigada por tudo e tudo Que intercede por nós Na hora Mais sofrimento Da nossa vida Que a senhora esteja intercedendo Na nossa frente Muito obrigada Reina Senhor Neste lugar Estamos reunidos e vamos permanecer sempre Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Viva Jesus Cristo Agora vamos pra o Vamos tirar uma foto aqui Dohhhh Viva